Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou André Pontes, do site Coluna da TV. E olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre Andressa Uraque, porque ela voltou a falar sobre essa polêmica, sobre esse assunto aí, né, igreja envolvendo a Igreja Universal, né, gente? A gente sabe que Andressa Uraque, no passado, deu o que falar, causou, aprontou muito, deu um show na Fazenda, né, de Cusparada, na Denise Rocha e tudo mais. Era aquela velha Andressa Uraque que a gente conhecia. Depois que ela passou por todo aquele problema envolvendo o hidrogel, ficou entre a vida e a morte, conseguiu se recuperar e aí se converteu à Igreja Universal, ok, tudo bem até aí. Mas, né, agora Andressa Uraque, algumas semanas atrás, saiu da Igreja Universal e vem criticando muito a Igreja Universal. Ela disse que a Igreja Universal levou tudo que ela tinha. Na verdade, não levou, né, ela doou tudo que ela tinha, na verdade. Ela disse que ela doou dois carros que ela tinha, ela disse que ela doou bolsas da Chanel, nem sei que bolsa é essa, mas dizem que é uma bolsa muito cara, viu, gente? Doou esse tipo de bolsa para a Igreja Universal, doou cerca de um milhão em tudo que ela doou para a Igreja Universal. E ela falou que ela ficou sem nada. Ela teve que comprar um carro financiado em 60 vezes, gente, 60 vezes, porque ela não tinha carro para andar. Então, ela se arrepende muito. Diz que foi muito usada pela Igreja Universal, até mesmo quando ela fazia a prostituição, ela não se sentia tão usada como ela se sentiu sendo usada pela Igreja Universal. Que história, né, gente? Ela deu uma entrevista aí para o Léo Dias, falou sobre esse assunto, muitas polêmicas, então ela se arrepende e voltou a ser aquela Andressa Uraque de antes, né? Não tão exagerada, mas com aplique no cabelo, unhas vermelhas, enfim, aquela velha Andressa que a gente conhecia e que causava, aprontava muito na mídia. Que história, né, gente? Que história! Enfim, né? Mas vamos desejar sorte e sucesso para ela. Mas o que ela disse também? Que ela tinha contrato com a Record, a Record do Rio Grande do Sul, a Record rompeu o contrato antes de terminar, tá? Não tinha multa, então rompeu normalmente. Então, ela ficou sem nada. É isso. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, deixa seu comentário, a sua opinião, que eu quero saber também, tá, gente? Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas todos os dias, tá? O meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá, espero vocês por lá. Agradeço a todos que nos acompanham aqui, que assistem os nossos vídeos, que interagem, que comentam, fiquem ligados no canal e a gente se vê, então, em outro vídeo aqui no nosso canal. Até o próximo, então! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, bem-vindos em mais um vídeo, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo, gente, olha só! Pois bem, hoje vamos falar sobre a MC Mirella, né, que foi a última eliminada aí da fazenda, teve uma participação polêmica, era de um lado no jogo, mudou para o outro lado depois que viu aquele carro de som, ouviu, né, o carro de som avisando para ela ficar longe do Biel, pois bem, a MC Mirella deu o que falar ontem ao postar uma foto para lá de ousada, gente, por quê? Porque ela estava dentro do carro junto com o assessor dela e aí ela postou uma foto sem a parte de cima da blusa segurando, cobrindo os seios, cobrindo os peitos, né? Essa foto viralizou na internet, foi muito comentada e aí foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, viu? E aí ela explicou o porquê que ela fez isso, ela disse que ela estava voltando do hoje em dia, que ela participou ao vivo lá e aí ela falou o seguinte, que estava muito calor dentro do carro, o carro não tinha ar-condicionado, será? Estava muito calor dentro do carro, aí ela decidiu tirar a parte de cima da blusa, né? E enfim, ela falou que o trânsito parou, né? Porque quem mora em São Paulo sabe que tem trânsito para mesmo, dependendo do horário, né? E o horário local. Mas será que o carro não tinha ar-condicionado, hein, Mirella? Pois bem, abriu o vidro, né, Mirella? Mas, né, a gente sabe, né, que vale a pena alguns likes aí na internet, né? Mas, enfim, e aí o assessor dela, que estava do lado, falou, olha, o que será que o Mariano está achando disso e vai achar disso se ele visse essa imagem? Aí ela falou um palavrão lá para ele que a gente não pode repetir aqui, mas a Mirella deu o que falar e mais uma polêmica dela, já que ela teve uma participação polêmica lá na fazenda, né, gente? Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, enfim, a gente não pode pôr a foto aqui, né, porque é uma foto, digamos assim, bem ousada, tá? O YouTube não permite, mas ficamos por aqui, meu Instagram, arroba André Ponte, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever, não, continue ligado para o canal e a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, sou o André Pontes do site Coluna da TV, bem-vindos em mais um vídeo, olha só gente, hoje eu falo com vocês sobre a fazenda, né, porque assim, ontem foi mais uma, teve mais uma prova do fazendeiro e hoje é a noite de eliminação, pois bem, na prova do fazendeiro Matheus Carriere levou a melhor, né gente, foi uma prova bem complicada, aquelas provas cheias de enroscos, né, faz aqui, preenche ali, tinha que jogar a bolinha, parar lá em cima, catar bolinha, puxar uma corda, uma confusão lascada, aquelas provas que eu acho particularmente muito chata, né, que demora, demorou pra caramba porque a prova não acabava, a prova, Matheus levou a melhor, é o fazendeiro da semana, e aí Lidy que estava disputando a prova, Raíssa que estava disputando a prova, junto com o Mariano que está impedido, estava impedido, né, foi vetado na prova do fazendeiro, estão na roça, Lidy, Raíssa e Mariano, né, quem será que saem? Eu particularmente acredito que o Mariano possa sair, né, mas também acho que a Lidy, ela tem grande chance de sair, né gente, por quê? Porque ela teve um arranca-rabo, um barraco com a Jojo Toddynho, virou a inimiga dela, e Jojo Toddynho tem uma torcida muito grande na fazenda, então os fãs, a torcida de Jojo Toddynho podem tudo botar em Lidy, então ela tem grande chance de sair, né, mas eu considero ali dos três, Mariano, Lidy e Raíssa, o mais planta, o Mariano, né, assim, ele acrescenta pouco no jogo, né, a gente gostaria de ver mais, né, porque a pessoa vai pra um reality show, acho que ela tem que mostrar o máximo dela, e no caso do Mariano, acho que falta muito, né, é uma planta, na minha opinião, é uma planta, nada contra a pessoa dele, mas como participante do jogo, considero uma planta, então eu gostaria que ele saísse, mas eu quero saber a sua opinião, quem você quer que deixe a fazenda nesta quinta-feira, Lidy, Mariano ou Raíssa, comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião, hein gente, e eu vou ficando por aqui, meu Instagram, esse que está na tela, arroba André Ponte, sigam lá, convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas pra vocês todos os dias lá, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, deixa o seu joinha, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias, tá bom gente, um super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo então.